A viagem pelo pavilhão de Vila Nova de Cimbeira começa com esta obra de teatro estrada. E nós escolhemos esta obra para o arranque da exposição, fazendo-se também uma ligação com aquilo que é a tradição do património dos poderes. Quando citamos o local, citamos também das ruínas de São Paulo, com a antiga novela, com os discos sabientes e os seus restos, com as suas relíquias. E o Tiago estrada com essa primeira ligação, é esta espécie da fé católica, é esta fé nos vestígios do Corpo dos Santos, nos Ailipópolos. Evidentemente, o Corvista aborda o tempo de uma forma mais turística e também, com esta obra, começamos logo a dar nota com o resto do tom da nossa abordagem no tempo geral da Bienal Internacional da Arte Pancal da Estatística de São Paulo. As Bienais Internacionais de Arte de Cimbeira surgem em 1978 como o produto de uma utopia de um conjunto de artistas. Jaime Isidor não é só um desses artistas, como é o pai das Bienais de Cimbeira, como gostamos de lhe chamar. Esta obra, esta paisagem em Aguarela de 1978, é precisamente uma vista de Vila Nova de Cerveira, estando o pintor do lado de Vila Nova de Cerveira e do outro lado está a Espanha. Ou seja, quando o visitante entra verdadeiramente no espaço, o convite é que para ir até à Vila das Artes e imediatamente mergulhar nesta paisagem deslumbrante do Vila Nova. Na seleção de obras da coleção da Repulação Bienal da Arte de Cerveira, uma coleção com cerca de 800 trabalhos, tivemos a cuidado de escolher alguns que fizessem uma relação imediata aqui ao território de Macaíras. E foi por isso que escolhemos esta obra de José Friques, também representado no Espaço Mundo de Macau, com a obra de Vila das Ferdas e aquela peça de Jumim Carvalho, que também assina aqui a ponte de avisar, assinalar entre Portugal e Macau. Escolhemos estes dois artistas que estão no centro da nossa exposição e que assinalam precisamente esta ligação que os mancaientes poderão identificar. Na abordagem à coleção da Fundação Bienal da Arte de Cerveira, uma coleção que atravessa 50 anos de história da arte contemporânea portuguesa e internacional, fizemos o esforço de escolher artistas de renome, artistas muito conhecidos, como são, por exemplo, o Perú Anjo de Sousa, que fez parte de um grupo de artistas como José Friques, os chamados Quatro Muitos, mas também Gerardo de Mércio, Pedro Calapês ou Pedro Cabrita Reis. Pedro Cabrita Reis foi precisamente o artista escolhido pela organização para ilustrar na nossa exposição a metafísica da sorte e a ciência do azar. Porque normalmente quando falamos de sorte, associamos dessa sorte aos deuses e quando falamos do azar, queremos encontrar-lhe razões de ciência, razões de probabilidades. E esta obra do Pedro Cabrita Reis, uma obra premiada nos anos 80, chama-se Ordem e Caos. E talvez tenha sido ela que pautou, porque não, a nossa sugestão de organização da exposição. E quando o visitante entra neste armazém do Goi, poderá escolher, se for pelo lado esquerdo, escolhe a Ordem, começando na obra do Manuel Batista, terminando no Nunes Ferreira. Se for pelo lado direito, escolhe o Caos, em que temos obras mais tridimensionais, algumas até instalações, como é o caso da obra do João Gonçalves. Entre os notáveis interessa, sem dúvida, referir e interessado a trazer Helena Almeida, uma precursora naquilo que é a autorrepresentação do corpo na obra de arte. E ela está precisamente do lado do Caos, como tantos outros artistas, dos quais a Mafalda Santos falará a seguir. E então, antes de passar a bola à Mafalda Santos, explicar-vos porque é que trouxemos 27 obras de arte. A nossa ideia inicial era trazer 25, uma por cada Bienal já realizada, 22, e depois uma por cada um dos nossos sócios fundadores, a Henrique Silva, José Rodrigues e Javi Isidoro. Quando chegamos à seleção final, não tínhamos 26. Ora, o número 26 não nos soava nesta dialética ou nesta perversão de brincar com esta ideia da ciência, da religião, da sorte e do azar. Então, lembramos-nos do clube dos 27, o grupo dos artistas, Jim Morris, Janet Joplin, Jimi Hendrix, Basquiat, Amy Winehouse, que morreram com 27 anos. E por que não desafiar os deuses e dizer que traríamos 27? E foi nesse sentido que desafiei a Mafalda, que foi assim que aconteceu, a trazer também uma obra dela. E dizendo-lhe que, sendo ela também curadora da exposição, mas sendo também artista, fazia todo o sentido estar representada nesta exposição, que é o reflexo e a história de uma Bienal que teve sempre nas suas direções artísticas e projetos de curadoria, artistas. E então, a obra da Mafalda Santos é a obra mais recente da exposição e assinala precisamente o ano em que a Mafalda veio residir para a Vila Nova de Serveira. E é também simbólico esse facto, porque desde 1978, que Vila Nova de Serveira, não obstante ser uma pequena vila, é um lugar que fixa artistas nacionais e internacionais. Portanto, com esta, deixo-vos com a Mafalda Santos, que começará a falar do seu trabalho. Encontro-me então aqui no pavilhão Vila Nova de Serveira, como me referiu a Helena, com uma dupla função, enquanto curadora desta representação portuguesa em Macau, mas também enquanto artista. Esta obra realmente assinala a minha chegada à Vila Nova de Serveira e dentro da seleção que fizemos, achamos que encaixaria perfeitamente no tema proposto pela Arte Macau. Dentro do tema geral da Arte Macau, da Estatística da Fortuna, procuramos, na seleção de todas estas obras, encontrar a intersecção de vários opostos, entre a ordem, o caos, entre a ciência, a religião, a espiritualidade, entre a intenção e o acaso. Nesse sentido, o meu trabalho faz um pouco o eco destes temas. Como podem observar, apesar de me ter para um universo de ordem digital, a alfabeto pelo pixel ou pelo gráfico, é um trabalho que exige um processo de gestos repetidos de um tamanho voltado, parte de um plano de papel milimétrico e feito a partir de cálculos simples, matemáticos, mas que, partindo de uma regra, abrem espaço ao alcance, para que a própria pintura se possa, de certa forma, auto-gerar, como se tratasse de um alto ritmo. E, dentro desse processo repetitivo e muito manual, abre-se um espaço fundamental, associado a uma certa meditação e espiritualidade. Na montagem da exposição, procuramos saber o paralelo entre esta obra e a obra do Inês de Mimhorst, nos Países Bascos, não só pela sua composição, estrutura formal e também traumática, mas pela ligação que tem com o aspecto arquivístico, de gestos e de objetos do cotidiano. Ainda dentro desta lógica de opostos entre o acaso, a intenção, a sorte e o azar, selecionamos esta obra de Manuel Dias, intitulada Memória do Tempo. Faz lembrar-me uma cabina, uma cápsula, mas, no fundo, trata-se de um grande mielheiro, e que convida o próprio espectador a contribuir e a visitar aqui o seu dinheiro, a estar pedindo um desejo ou desafiando o destino. e também encontrámos uma série de inscrições que apelam a palavras de ordem. Vamos encontrar-me com esta obra, que pareceu um logístico que está aqui comigo também na exposição, pela ligação que o Bacal tem muito forte à industria do jogo, e acabou por se encaixar bastante bem na exposição. Para além de pintura, escultura, instalação e também vídeo, trouxemos esta obra site-specific do artista brasileiro de gelo, que, cada vez que é apresentada, precisa de ser executada no próprio local. Eu própria tive essa discussão, um desenho que é executado com esta bola organizada, que também encontra aqui uma relação interessante entre a arte e a ciência e os seus processos experimentais. Um desenho que resulta deste movimento da bola também nos permite para a estrutura espiral, que está associada à espiritualidade e também a processos ritualísticos. Esta obra de Tzadog Ben David é uma escultura intitulada de figura, e trata-se de uma artista escraelita, nasceu no Iêmen, evadicada em Londres há muitos anos, mas que tem uma longa relação com Vila Nova de Cerveira. Vila Nova de Cerveira tem já quatro esculturas suas em espaço público, e é um artista que desde 1986 tem participado e acompanhado os Bienais Internacionais de Arte de Vila Nova de Cerveira. Tem neste momento de casa também lá, e passa parte do ano da Vila Nova de Cerveira. Isto é um artista que nos é muito querido. Ao longo da sua carreira tem feito este trabalho em ferro, tem obras de grande escala, e de muito detalhe podemos associar também ao trabalho em filigrana. O tema principal da sua obra foca muito as relações entre a condição humana e a natureza e o nosso ambiente. Nesta segunda sala do armazém do boi, optamos por selecionar obras de outra escala que lidam com outros temas, para poderámos refletir os opostos entre a luz e a sombra, a intimidade doméstica e o território da fronteira. É importante referir que a maioria dos portugueses são portugueses, mas temos artistas de oito países, e temos de quatro portugueses e de trinta escala. Esta sala tem de privilégio de Mendoza, que vem de Espanha, com Cainha no Mundo. Eu, Nova de Cerveira, tenho uma população privilegiada, sendo o território transfrontalista. Também trabalho de três artistas brasileiros. O Brasil é um país com uma das maiores participações nas Biennárias Nacionais de Artista do Mundo. Obras como de Ilha, do Jânio Reis e de Tales Freire. Nesta sala encontramos também uma obra do Henrique Silva, sócio fundador da criminalidade de Oliveira, um único sócio ainda vivo, que fará o lindastiano de Betano. Foi um sócio muito importante na estruturação e profissionalização da estrutura. E devido a ele, José Rodrigues e Jânio Zidoro, encontraram-nos hoje aqui, junto de pavilhões da cidade de Londres, Kyoto, Shenzhen, o que é extremamente relevante. Nos mostra que se cumpre a utopia que iniciaram em 1978, a descentralização da arte, o desenvolvimento do território, da capacidade que a arte tem de nos conectar com o mundo mais vasto.